O programa Mais Médicos tem esses três eixos, certo? Eixo de provimento emergencial, eixo de formação e eixo de infraestrutura. Definitivamente o eixo de formação é a parte principal para o desenvolvimento deste programa porque finalmente ataca o problema principal que é a carência dos médicos na atenção básica no Brasil. É um eixo que sem ele praticamente não poderíamos atingir os objetivos que temos para este programa. Já temos alguns avanços como foram discutidos na reunião de hoje, onde basicamente do mesmo ano, do começo do Mais Médicos, que foi em 2013, já temos 30 novas facultades de medicina ao longo do Brasil. E agora vamos ter os primeiros resultados da formação desses médicos, dessas novas facultades que foram criadas. Mais Médicos ele traz como um dos seus eixos, exatamente o eixo mudança na formação médica. A gente está falando menos de metodologia e mais de uma questão mais política, de formar um médico que vai responder às necessidades do SUS. Foi isso que a gente foi buscar construir, né? Conhecer essas escolas médicas e de certa maneira também, assim, trabalhar com elas uma ideia de que a gente não estava indo lá para fazer uma avaliação, mas muito mais para elas compartilharem, né? Um mapa, um grande mapa no Brasil, com as 30 escolas, colocando o quanto elas têm conseguido dar conta dessa integração em si no serviço, como é a fala dos estudantes que lá estão, como é a fala dos professores, como é a fala do serviço, né? E tentar mapear mesmo o quanto essas escolas conseguem responder às diretrizes curriculares de 2014, que também foram diretrizes criadas a partir do programa Mais Médicos. Então, um pouco, esse nosso mapeamento, ele está voltado para mostrar, opa, o Brasil conseguiu fazer esse processo tão difícil, tão complexo, de abrir escolas médicas públicas, federais, em áreas remotas. Vamos olhar esse processo, vamos ver a riqueza dele, vamos ver como é que eles estão dando conta, né? O movimento da pesquisa passou principalmente por um instrumento de um guia de autoavaliação que passava pela ideia do projeto e pela ideia das ideias-forças presentes ou desejadas no curso médico, né? Com essas características, a gente percebeu pela pesquisa que processos de autoavaliação, né? Dessa realidade e das formas de construí-la de verdade, para além do que está escrito no projeto pedagógico, requerem realmente um diálogo bastante forte, né? Um apoio bastante forte dos formuladores de política, que era uma das questões que os cursos revelam. A importância é que se sintam não abandonados, né? Mas cuidados e apoiados na construção desse modelo contra-hegemônico. Na medida em que eles começam a ter uma relação forte com os serviços, na hora que eles começam a perceber, em boa parte dos docentes, uma relação de diálogo, de horizontalidade, né? De pessoas que se reconhecem preocupadas com produzir melhores condições de assistência para aquela população local, eles começam a adquirir uma autoestima. Quer dizer, o que eu estou fazendo aqui tem a ver com o que essa comunidade precisa, tem a ver com essa região, tem a ver com a responsabilidade social que um curso de medicina tem que ter com as necessidades de uma população que é assistida de uma forma muito desigual. Claro está que essa é uma das primeiras marcas, né? O estudante tem sido uma força motriz interessante. Agora, os cursos também têm outras dificuldades. Algumas vezes eles contam que entre a vontade de fazer aquilo acontecer dependem de relações fortes com os serviços, e elas nem sempre são constantes, sujeitas a descontinuidades de políticas, de financiamento, enfim. A questão da fixação do médico nessas regiões também é um fator, a rotatividade deles e, às vezes, o desejo de não estar mais naquela região. São experiências que, às vezes, são relatadas. Mas, no fundo, se percebe que aqueles que permanecem atuando e se implicam com a proposta acabam contando mesmo de uma forma muito emotiva, muito sensível, quanto aprenderam com regiões muito pobres, com anseios de população que está feliz com a mudança dos cenários, da forma como as instituições de saúde têm se humanizado com a presença deste curso de medicina, com o estudante que está lá dentro, não é? E que, curiosamente, dizem, às vezes, os próprios estudantes estão afetando o jeito de fazer medicina dos médicos locais. Então, sem dúvida, temos que seguir fortalecendo para poder ter ou atingir esse número de médicos que temos como objetivo. Ainda, esse número de facultades não é suficiente para o que precisa o Brasil. Teríamos que seguir trabalhando conjuntamente com as instituições que têm este mandato de formação e educação do país para poder lograr esse número de questões. E, adicionalmente, fazer todo esse tipo de pesquisas, estudos, para saber como foi isso, certo? Como estão sendo desenvolvidos esses currículos das diferentes universidades e, verdadeiramente, estão atendendo as necessidades da população, certo? Dessas áreas que são mais remotas, necessitadas, e também com certos problemas de saúde diferentes a outras áreas da população no Brasil. Agora, dadas as conjunturas também atuais, políticas de transição de governos, obviamente, temos que pensar que um dos grandes desafios é a continuidade do programa, certo? Para poder consolidar o que já levamos nesses cinco anos e seguir avançando para obter esses resultados esperados.